O senhor da empresa Roig Jacobs disse que a situação é difícil, mas necessária. A empresa holandesa Philips, fabricante de aparelhos médicos, anunciou na segunda-feira, dia 30, que vai demitir cerca de 6 mil funcionários. Em outubro de 2023, a Philips já havia dispensado ao menos 4 mil pessoas. Segundo o senhor da empresa Roig Jacobs, o novo corte se dá por conta de perdas de receita e defeitos da fabricação de respiradores. Difícil, mas necessário. Redução da força de trabalho. O ano de 2022 foi muito difícil para Philips e nossos acionistas. Estamos tomando medidas firmes para melhorar nossa eficácia e evitar o rendimento com gênero, disse em comunicado. A empresa, que tem sede em Amsterdã, teve uma perda líquida de aproximadamente 105 milhões de euros, ou cerca de 144 milhões de dólares. Os cortes anunciados hoje devem acontecer até 2025. A empresa, que tem sede em Amsterdã, teve uma perda líquida de aproximadamente 105 milhões de euros. A empresa, que tem sede em Amsterdã, teve uma perda líquida de aproximadamente 10 mil pessoas.